Marcelo, você esqueceu de dar seta. Tenho certeza que você não comprou sua carteira não, hein? Sabe de mão de barbeira, é? Eu? Não, que isso, imagina. Só porque nas últimas quarta-feira você deixou o carro quase morrer, dois trancos na hora de passar a marcha, não. Fica sabendo que eu nunca levei uma multa, tá bom? Esse é o grande problema. Falta de polícia nas ruas. Aham, aham, engraçadinho. Deixa eu ficar quieto aqui que já vi que na próxima vez não vai rolar carona, né? É, te largo aqui. Sabe, eu fiquei muito feliz da dona Tionis e seu paletário em fim de adotar o Goiaba. Aham. E ó, isso merece comemoração, hein? Quando e onde? Hoje, agora. Lá no pagodão lá na minha rua, topa? Claro, adoro o pagode. Você tá se negando a trabalhar pra mim? Me negando, não? Claro que não, João. É só que... Olha, Rafa. Rafa, eu vou te dizer uma coisa. Se você disser que não, eu vou achar que você vai estar querendo me fazer de otário, junto com a dona Vilma, sabe? E eu odeio que me façam de otário. Tá. Tá. Claro, claro que eu vou trabalhar pra você, cara. Nunca te faria de otário, que é isso, João. Bom, eu vou até falar com o mecânico agora mesmo pra ele agilizar a reforma do ogro, tá bom? Bom apetite. Tchau, 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 tchau. Muito legal esse pagode. Muito, né? Eu venho sempre aqui. E aí, mestre? Vamos tocar um pagode com a gente? Você toca paneiro? Eu já toquei até em bateria de escola de samba. Jura? Eu não sabia. Tem muita coisa sobre mim que você ainda não sabe. É, mas eu só quero descobrir tudo de você. Bora, Andrea. Bora, rapaz. Quero ver se você anda bem mesmo. Vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me caia aqui. Vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me caia aqui. Ah, meu velho. Finalmente consegui botar a ferinha no chuveiro. Esse garoto é uma graça, né? Ah, é uma graça mesmo. Pô, meu velho. O goiaba é uma graça. Mas você sabe que ele não é, nem nunca vai ser o Leandro. Não sabe? Eu sei. É, nosso neto partiu e não há nada que se possa fazer. Mas sabe, ué, uma criança dentro de casa, de repente, pode trazer mais alegria pra nossa vida. Né? Ai, vô, não vai brincar comigo. Mas o shopping tava em liquidação, não deu pra resistir. Olha só quanta coisa. Ué, o que que houve? Aconteceu alguma coisa? Vivi, a gente precisa muito conversar. Ai, o que que foi que eu fiz dessa vez, vó? Foram as compras, mas foi tudo baratinho, eu juro. Não, 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 você não fez nada, minha neta. Seu avô e eu é que vamos fazer. Eu e sua avó tomamos uma decisão. E queremos muito o seu apoio. Nós vamos adotar uma criança. Um ex-aluno do Leandro. Como é que é? Que loucura é essa? E aí, deu pra quebrar o galho? Amei. Eu só não entendi porque você parou. Eu não parei não, meu show vai continuar. Isso aqui vai continuar? O único público que me interessa. Você. Vamos fugir deste lugar, bebê. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá? Que você me carregue. Então, diga que irá. E aí, deu pra onde quer que você vá? E aí, deu pra onde quer que você vá? E aí, deu pra onde quer que você vá? E aí, deu pra onde quer que você vá? E aí, deu pra onde quer que você vá? E aí, deu pra onde quer que você vá?